Um acidente deixou o trânsito lento na avenida Eusebinho Cabral, no Santa Rita, em Governador Valadares. O veículo prata bateu contra o meio-fio, subiu na calçada e destruiu a placa de propaganda. O ocupante do carro alegou que não é habilitado, mas quem conduzia o veículo que pertence a ele era um desconhecido que fugiu do local. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros e a vítima foi levada para o hospital municipal. O veículo foi guinchado para um pátio credenciado do Detran e o trânsito foi completamente liberado ainda durante a madrugada de hoje.